Eu sou o Bianca. Ah, que delícia! Galo! O que foi? Por favor, pegue a horta. Está muito quente. Hum, mas acho que vai chover logo, logo. Faça o que eu disse. Ah, estou bem. Ui, ui, ui. Eu avisei que ia chover. Ui, ui, ui. Ai, ui, ui. Vamos nos proteger. Rápido. Prancha, venha aqui. Estou indo. Ah, o vento está ficando mais forte. Estou com medo que destrua a plantação. Piu, piu, piu. Oi, oi, oi. Que medo. Pessoal, o telhado vai voar. Ah, bem em cima da minha horta. Ah, ah, ah. Precisamos de ajuda. Alô? Nosso telhado está quebrado. Por favor, venha para a fazenda. Por aqui, por aqui. Mais perto, um pouco mais. Precisamos colocar o telhado no lugar. Ah, ah, ah. 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 Levante! Mais para a esquerda! Isso! Perfeito! Agora só falta consertá-lo! Ah! Obrigada! Que ótimo! Acho que já deu! Após a chuva, a horta ficou um horror! Não se preocupe! Isso tem solução! Assim... Muito bem, Bartolito! Ah! Você é muito bom em breveiro tempo! Da próxima vez te escutarei!